E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é dia de fazer loucura e sair do site com Dragon Lore. Já bota aqui na tela o preço da Dragon Lore pra eu já ter noção. 4.500 dólares, uma belezinha dessa hoje aqui no Keydrop. E o foco vai ser ela. Eu tenho mais de mil dólares aqui. Da última vez eu dupliquei a minha grana, eu tava com 500. Fui parar com mais de mil dólares por causa dessas caixinhas de Natal e também das batalhas de caixas aí que eu joguei aqui no Keydrop e ganhei demais. Eu tenho ainda umas moedas de ouro da última vez que eu coloquei dinheiro aqui no site e eu posso abrir umas caixinhas aí de graça, mano. Se você quiser também, o link tá aí embaixo na descrição. Você deposita aqui no Keydrop e ganha moedinhas de ouro pra você poder ganhar caixas grátis, skins grátis e felicidade pra todo mundo. 10 dólares de graça. Na real eu tenho mais 7 mil moedas. Eu vou encontrar mais uma caixa aqui. Essa caixa aqui custa 6.200 moedas. Mais uma skinzinha, provavelmente uns 4 ou 5 dólares. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas isso aqui é muito bom, o bônus aí do Keydrop por a gente estar depositando no site. Tá rolando também esse eventão de Natal que você ganha muitos bônus, mas hoje eu quero focar nas caixas mais caras. A gente tem essas opções aqui da caixa da Dragon Lore, a caixa da Hal, a caixa da Medusa, caixas de luvas. E também tem caixas aqui limitadas. Essa de 50 dólares parece ser interessante. Dá pra vir talon, survival, butterfly. Eu vou abrir umas dessas aqui pra já tentar minha sorte antes de pular pras caixas insanas. Faquinha, mano. Faquinha, mano. É isso. Quanto? Chama. 180 dólares, velho. A caixa é de 50. Que isso? Vou abrir 5. Vou abrir 5. Tô maluco. O gerente ficou doido. 5 caixas, 250 dólares. Deu 3 facas, mano. Caraca. Isso aqui, nossa, não pagou. Quase pagou. Deu 247. Quase que deu profit. Essas faquinhas não deram muito bom, não. Como o objetivo hoje é aumentar aqui a grana que a gente tá fazendo com as skins, eu vou começar já de uma maneira muito louca nos meus upgrades. Cara, 70% pra começar, tipo, pra não errar. Transformamos 140 dólares em 280, o dobro. Eu vou arriscar também essas duas faquinhas, mas eu vou em upgrades mais arriscados ainda. Por que não, né? Vamos tentar ser feliz aqui com 30% de chance duas vezes. Se não der na primeira, vai dar na segunda. Parou, parou, parou. Nossa, mano, certinho. Tá dentro. Ó, já tô aqui com 730 dólares em skins, mais 667 dólares. Faz a conta aí pra mim, editor. Já foi um profit insano. Eu vou abrir. Ah, lá vai, lá vai. Eu vou abrir a caixa do Dragon Ball. Mesmo que caia uma skin horrível agora, eu ainda vou estar no lucro. Eu acho. Na verdade, eu tenho certeza que eu vou estar no lucro. Passou a Up The Prince, meu amigo. Passou, mano. Nossa. Nossa. Vendendo tudo, galera. Tô positivo ainda. Tô positivo. Eu realmente não sei se eu devo continuar confiando nessa caixa. Pô, caiu um negócio muito ruim. Eu vou na caixa da Ra um pouco. Por parte, só porque a Ra é uma skin bonita, vai ficar top na thumbnail. E por parte também porque eu confio mais nessa caixa aqui do que da outra, mano. Sem mancada. O Adlots, chama ela, chama. 226 dolinho, mano. Muito prejuízo. Mais uma. Vai, vai. Ah, a gente já sabe que essa luva não é boa. Preju de novo. Meu Deus. Eu vou ripar. Será que eu paro? Carambit. Ai, não, velho. Vai ser a boa e fade. Mas eu acho que é uma faca boa, galera. Deixa eu ver. 349 dólares. Bom, não tem como eu reclamar muito aqui dessas caixas porque eu sei que a chance de ganhar é muito baixa. Eu posso tentar de novo a caixinha da Lore. E se cair alguma coisa muito boa, eu acho que eu paro por aqui, tá ligado? E fico com o item e vou embora pra casa. Tipo essa carambit. Mano, eu acho que se for um float bom, pode ser muito cara. Não. Só 500 dólares. Sei lá, eu tô analisando aqui, a chance de cair uma skin rara é muito boa, tá ligado? Não é pequena a chance, é alta. Vamos tentar mais um pouco aqui. M9 Lore. Eu acho que essa daqui é bem valiosa. Só que tem que vir tipo minimal wear, sei lá. 527 dolinhos. Eu vou entrar em uma batalha pra fazer algo diferente e dar uma descontraída. É uma batalha de facas. Então quem tirar a melhor faca ganha. Custou 95 dólares pra entrar. Putz, o cara ganhou de mim, mano. Galera, já que nada tá dando certo, eu vou tentar algo que eu não recomendo que vocês façam aí em casa. Que são upgrades arriscados. 32% de chance. Eu acho que é muito pouco ainda. Eu acho que aqui em 43% eu tô um pouco mais safe. Mas, mano, eu tô com muito medo de perder aqui. É isso daqui. Ou vender a M9 e voltar a abrir as caixas com chances impossíveis. Eu cliquei, mano. 43% de chance. Só preciso que pare. Yes! Caraca, mano, eu recuperei. Ai, velho, eu acho que meu coração não aguenta mais, mano. Eu acabei lucrando 100 dólares se eu parar por aqui e ficar com essa Glock Fade. Então, eu vou parar. Se vocês quiserem testar a sorte aqui no Keydrop, pra adicionar os fundos, vocês podem usar diversos métodos de depósito diferentes. Vocês vão ganhar bônus aí também. E se quiser, é só usar o meu código, tá? Quando passar aqui pra depositar. O código login dá pra vocês 5% de bônus no depósito. Vou mandar minha Glock Fade pra casa aqui, mano. Não tem como arriscar mais do que isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um likezão aí nesse vídeo antes de ir embora. Um abraço. Falou!